...ontem e ganharam, dá uma olhada. Começando pelo Corinthians. Jogada de Marcelinho, gol de Jadson. 1 a 0 sobre o Fluminense. O zagueirão do Flu falhou. E olha o Sacha, o jogador, não a filha da Xuxa. 2 a 0. Pra acabar, Marcelinho, cara a cara com o goleiro. Fazer o quê? Gol. Corinthians 3, Fluminense 0.